Olá, muito bom dia pra você. Agora são 9 horas e 56 minutos e o boletim, tempo desta quinta-feira, começa agora. O corpo de um homem já em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta quinta-feira na zona leste da capital. O repórter Juscelio Paiva traz as informações. Bom dia, foi isso mesmo. A polícia militar foi acionada depois que os moradores do Valparaíso, aqui na zona leste da capital, encontraram aquele saco. Segundo a polícia, trata-se de um corpo em decomposição. Agora há pouco, os peritos do DPTC também encontraram uma faca em uma área de mata, onde o corpo foi localizado. Eles vão periciar para saber se realmente é um corpo de um homem ou de uma mulher. Os funcionários do IML acabaram de chegar aqui no local. Os moradores da área disseram que esse saco pode ter sido deixado aqui durante a madrugada, já que ontem à noite não foi visto nenhuma movimentação estranha aqui na área. Agora falando de outro homicídio que ocorreu também aqui na área do Jorge Teixeira, ontem à noite um adolescente de 16 anos foi executado com quatro tiros, também na área do loteamento João Paulo II, aqui na zona leste da capital. Ele foi identificado como Azaf dos Santos Castro, que era conhecido como de menor. Segundo informações da polícia, ele estava se exibindo com armas e drogas com um grupo de amigos. E quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos, a delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar os casos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos na morte da canoísta britânica em Coari e o homem suspeito de ter atirado nela foi assassinado por traficantes, segundo a polícia. Evanilson Gomes da Costa, conhecido como Baia, de 24 anos, foi quem atirou na britânica, segundo a polícia. Ele foi assassinado em Coari, no interior do estado, e morreu na manhã de hoje. Ele mora numa área vermelha e as pessoas estavam incomodadas com as investidas da polícia naquela área, atrás justamente do Baia. E ainda sabedores de que ele poderia estar com ouro ou dinheiro ou algum material pertencente à britânica, passaram a se interessar por isso também, além de expulsar o Baia a tomar esse material dele. E quando o encontraram, houve o confronto e ele foi alvejado com dois disparos. Sete pessoas participaram do crime. Todos foram identificados. Agora a polícia diz que só um deles é adolescente, já apreendido. Os outros dois presos são maiores de idade. Com a morte de um dos suspeitos, agora três acusados são procurados. As investigações apontam que os sete bandidos são criminosos que assaltam comunidades e embarcações, chamados aqui na região de Barrigas d'Água. Segundo a polícia, no dia do sumiço da britânica, eles saíram para cometer crimes e a viram acampada às margens do rio Solimões. Eles a tiraram contra a barraca, roubaram a canoísta e a jogaram na água. Todos os envolvidos estão com mandados de prisão preventiva expedidos. E um dos presos está a caminho de Manaus. A família da britânica desistiu de vir ao Brasil acompanhar as buscas pela canoísta. Mas a procura pelo corpo dela continua. Emma Kelch era a diretora de uma escola. Ela pediu demissão para fazer a expedição que começou em Iquitos, no Peru. A esportista queria chegar até Belém do Pará. Ela registrava tudo nas redes sociais. E em uma das postagens, chegou a dizer que seria roubada e assassinada. E vamos falar agora com o repórter Alisson Mota, que tem outras informações sobre as investigações da morte da canoísta britânica. Alisson, é isso mesmo? Pois é, a polícia prendeu na tarde dessa quarta-feira mais um dos envolvidos na morte da atleta britânica Emma Kelch. Arthur Gomes da Silva, também conhecido como Beira, foi preso em uma área de mata no município de Quari. Ele confessou ter cortado o pescoço da atleta e depois jogado o corpo dela no rio. O suspeito deve ser transferido hoje aqui para a capital. Sete pessoas estão envolvidas no assassinato da atleta de 43 anos. Duas estão foragidas, um foi morto e quatro foram detidos pela polícia. Os foragidos são Erimar Ferreira e Nilson Ferreira. Entre os detidos estavam dois adolescentes. Mas a polícia descobriu que Jardel Pinheiro mentiu sobre a sua própria idade. E, na verdade, ele tem 17 anos. Ainda na tarde dessa quarta-feira, a marinha entregou para a polícia civil o caiaque que a atleta usou durante a viagem. Na semana passada, outros pertences da atleta britânica já haviam sido entregues, encontrados, próximo à área onde ela foi morta. As buscas pelo corpo da atleta britânica Emma Kelch devem continuar em uma parceria da marinha com a polícia civil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Na realidade, o suspeito Jardel tem 19 anos. E bandidos voltaram a atacar as rotas que fazem o transporte para o Distrito Industrial. Nessa madrugada, 15 passageiros de ônibus viveram momentos de terror no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. De acordo com os passageiros, o ônibus passava pela rua 28 de agosto, quando foi interceptado por quatro bandidos em duas motocicletas. O motorista não parou e um dos bandidos atirou em direção a ele. Por sorte, o condutor não foi atingido pelos disparos. Ele continuou e jogou o ônibus para cima dos bandidos e conseguiu escapar. A ação terminou com duas passageiras feridas pelos estilhaços de vidro. Elas foram levadas pelo motorista do ônibus até o pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia. A mesa diretora da Assembleia decidiu adiar para o dia 10 de outubro a posse do governador eleito. O assunto rendeu até bate-boca no plenário da casa. Enquanto isso, o Amazonino Mendes está na fase de prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral. O governador eleito enviou a prestação de contas da campanha no começo do mês ao TRE, que encontrou irregularidades e ela precisou ser devolvida. Como tem muito recurso do fundo partidário, que são recursos públicos do orçamento da União, nós pedimos uma documentação complementar, que estava faltando ali, umas informações complementares. Eles retificaram a prestação de contas e junto com a retificação encaminharam tanto as respostas como alguns documentos complementares. Nessa terça-feira, as contas foram entregues novamente e o prazo para o TRE julgar termina dia 29. A documentação vai ser analisada pelo Tribunal, depois a Secretaria Judiciária vai enviar ao Ministério Público. A diplomação está agendada para o dia 2, dia 2 de outubro. E a legislação determina que a diplomação seja realizada com um prazo de três dias do julgamento da prestação de contas. Mesmo se novas irregularidades forem encontradas, o governador eleito, Amazonino Mendes, não será impedido de assumir o cargo. A diplomação está marcada para o dia 2 de outubro. Já a data da posse, antes prevista para o dia 5, mudou. A posse do governador eleito, Amazonino Mendes, foi adiada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o Abdala Fraschi, para o dia 10 de outubro. Ele ainda defende a votação indireta e quer que a eleição de agosto seja anulada. Com a eleição indireta, os deputados escolheriam o novo governador. O caso depende de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O deputado Abdala Fraschi chegou a discutir com o deputado e vice-governador eleito, Bosco Saraiva, sobre o assunto no plenário. Amazonino Mendes falou sobre o assunto nas redes sociais. Eu quero manifestar a minha preocupação sobre modo, por esses atos extremamente condenáveis, de o governador interino insistir em continuar governando de forma equivocada, como se fosse um governador de fato, de direito, quando, na verdade, ele cumpre apenas um momento, enquanto a vontade soberana do povo coloca no palácio o seu verdadeiro governador. Caso ele entenda que a data da posse está distante, ele pode entrar com um recurso na justiça eleitoral para antecipá-la. Em nota, o governador eleito, Amazonino Mendes, lamentou o adiamento da posse e disse que vai entrar com uma ação na justiça para assumir o cargo. Nós também pedimos nota do governador interino. O governador Davi Almeida informou que respeita a decisão dos poderes e preferiu não comentar as declarações de Amazonino Mendes. Vamos até Parintins com o Tadeu de Souza, que traz as notícias lá da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcia. Bom dia, amigos que acompanham o Boletim em Tempo. Em Parintins, é grande o número de adolescentes envolvidos com o crime aqui na ilha Tupinabarana. A delegada da Mulher, Crianças, Jovens e Idosos, Alessandra Trigueiro, está surpresa com o número de registros de ocorrências envolvendo menores, principalmente já a serviço do tráfico aqui na ilha Tupinabarana. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres, Jovens, Crianças e Idosos, Alessandra Trigueiro, reconhece que é grande o número de menores envolvidos com o crime em Parintins. Infelizmente, Parintins apresenta um número grande de infratores envolvidos em atos infracionais, principalmente são os casos de roubo, furto, tráfico de drogas e estupro de vulnerável. Ela disse que nesta semana, quatro menores foram internados provisoriamente na Delegacia de Polícia pela Justiça. Os crimes vão do furto ao tráfico de drogas. Uma investigação da Polícia Civil aqui em Parintins descobriu que o tráfico de drogas usa os menores para vender entorpecente em frente às escolas ou até mesmo dentro dos estabelecimentos educacionais. Infelizmente, eles são usados realmente, principalmente nas portas das escolas, que são os locais onde é mais fácil de encontrar ali os clientes para fazer o uso dessas substâncias. Uma outra informação aqui de Parintins, Márcia, reiniciou ontem no cartório da 4ª Zona Eleitoral o cadastramento da biometria. Reiniciou ontem, Parintins, o cadastramento para o eleitor usar a biometria na hora de votar. O trabalho é ver se interrompido devido à eleição suplementar deste ano. O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, deu mais detalhes. Então, nós solicitamos a quem deseja fazer a biometria, que será um processo obrigatório, todos terão que fazer essa revisão, a comparecer ao cartório entre 8 e 14 horas. Márcia, daqui a pouco no Agora, a gente vai mostrar. A Polícia Civil estourou ontem um esconderijo onde uma quadrilha vinha escondendo todo o produto do roubo da Zona Oeste aqui na Ilha Tupi da Barana. Daqui a pouco, no programa Agora. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. O reajuste do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, impactou no preço de vários produtos, inclusive a gasolina. Aqui no Amazonas, nesta quarta-feira, durante uma reunião com empresários, o governador interino, Davi Almeida, prometeu revisar o aumento de 2% de ICMS sobre os combustíveis. Em pauta, o ICMS, imposto que vem trazendo dor de cabeça aos empresários no Amazonas. Na sede da FIEAM, o governador interino, Davi Almeida, e empresários amazonenses discutiram a Lei nº 4.454, de 2017, que aumentou em 2% a alíquota do ICMS sobre 13 produtos, entre eles os combustíveis. Os empresários pediram isenção do ICMS e o governador anunciou que na próxima semana vai enviar uma mensagem à Assembleia Legislativa do Estado para que seja aprovada a revogação total do ICMS. Para Davi Almeida, basta cortar alguns gastos para garantir essa isenção. Repactuação de contratos, aluguel de carro, diminuição de aluguel de imóveis, diminuição de contratos de manutenção, tudo isso passa por uma revisão completa que nós não tivemos tempo suficiente para fazer os ajustes, mas somente no primeiro mês nós ajustamos alguns contratos e vamos economizar 315 milhões em um ano. Durante a reunião, Davi Almeida anunciou também que o governo tem em torno de 1 bilhão de reais em caixa só para investimentos. Agora, os empresários aguardam que haja aprovação dos deputados sobre a isenção do ICMS para garantir a sobrevivência das empresas. A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a redução de 0,4% no preço da gasolina e do diesel vendidos nas refinarias. A redução não deve ser sentida no bolso dos amazonenses. Segundo o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas, Geraldo Dantas, o valor anunciado pela empresa é muito baixo e não deve refletir nos postos. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Qualquer outras informações a gente acompanha daqui a pouquinho às 10h50 ao vivo no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.